Olá, bom dia! Começando a transmissão ao vivo aqui no Facebook, direto do estúdio da Rádio Inverso.com Onde eu estou apresentando agora até 10 da manhã no horário de verão, nessa manhã do dia 23, hoje é quinta-feira, né? Sexta-feira? Já estou perdido aqui O nosso encontro pelo rádio, como eu chamo, porque essa aqui é uma oportunidade de encontro, mesmo Por isso que eu sempre chamo as pessoas para estarem aqui na Rádio Inverso.com Você que só vê meus vídeos, não fique só nos vídeos, venha para a rádio Eu entendo atualmente a rádio, além dos livros, mas principalmente a rádio como meu grande canal de expressão Então você que gosta de me ouvir ou de me ver, acompanhe a programação da rádio Porque aqui nós temos diariamente duas horas sem censura, sem limite Geralmente essas duas horas se estendem, às vezes duas horas e vinte, duas horas e meia De interatividade, de muita gente participando, mandando WhatsApp, mandando e-mails E quando eu não estou no ar, entre 8 e 10 da manhã, o programa é repetido, às 3 da tarde, às 8 da noite e 3 da manhã E obviamente que não é só isso que contém a Rádio Inverso Tem o Mundo Incrível com o Antônio Pereira, um programa muito legal, às 7 da manhã, às 7 da noite E na programação, muita música, intervenções minhas com trechos do livro, com pensamento Intervenções do Antônio com experiências dele, do Drops do Cinemação com o Rafael Arinelli O André Cury trazendo notícia, bastidores sobre cinema Então acesse radioinverso.com, aplicativos gratuitos para Android e iOS, pode ouvir pelo Taneim E aí vai, tá? Eu vou entrar no ar agora, 13 segundos para acabar a música e nós vamos refletir juntos agora Muros e Grades, Engenheiros Havaí, aqui no Mensagens que chegam pela manhã E a gente vive cada vez mais cercado por esses muros e grades Que vão se evidenciando nas grandes cidades, nas grandes propriedades ou pequenas propriedades Nos prédios, chamados de clubes privados, né? Eu era criança, eu me lembro, eu morava ali na rua Santa Justina, 244, na Vila Olímpia, no Itaim, Bibi Não, Vila Olímpia, próximo a Itaim, Bibi, havia uma confusão de correios E o meu prédio era um prédio, eu cresci assim, todo cheio de cimento Eu me lembro quando o síndico, Dr. Roberto, colocou uma trave ali para a gente brincar E era uma alegria, a gente tinha uma trave agora no meio do cimento para a gente jogar bola Depois colocaram uns trepas, umas balanças, enfim E aí a gente explorava aquele lugar subindo nos muros Pulando no colégio vizinho, tinha um colégio avanço, acho que até hoje tem um colégio avanço E lá, 10 anos, por aí E o cano estourou, né? E você imagina, o cano, isso era um domingo, um sábado E aquele mundo de água vazando para a escola, vazando para tudo que é lugar Como toda boa criança, nós nos dispersamos, corremos E eu me lembro, eu acho que eu tive até menos de 10 anos Mas eu me lembro que o meu irmão Meu irmão tem um ano de diferença de mim, nós crescemos juntos O meu irmão é um cara que até hoje a gente é muito próximo Apesar de morarmos muito distantes, mas a gente tem muita conexão Mas o meu irmão, eu me lembro que ele falava assim Ele é um ano mais novo Isso durou anos Tudo que eu fazia, ele dizia Eu vou contar para a mãe que você estourou o cano Tudo, tudo Eu vou contar para a mãe que você estourou o cano Mas isso durou assim, um ano, dois anos, três anos Eu fiquei refém dessa história do cano Eu vou contar para a mãe que você estourou o cano Até que quando, eu sei lá, eu já devia ter uns 14 anos, eu não sei Eu fiquei pensando, bom, isso já faz quatro anos, por aí Já foi, acabou E daí se ele contar? Aí eu disse para ele, então conta A gente estava meio discutindo, essas discussões de irmãos e crianças e tal Então conta que eu estourou o cano E aí eu não lembro se ele contou, acho que ele nem contou Já não tinha mais sentido aquilo Acabou a história do cano Não sei nem se minha mãe soube ou sabe ou lembra Minha mãe me vê Mãe, você sabe que eu estourou o cano ali do avanço? Não Você sabe dessa história que vazou a água? Eu acho que você sabe, né? Mas enfim, a gente fica refém às vezes das coisas E sem saber o real importância, o real peso daquilo Quantas coisas nos faz reféns? Você é refém do quê? Quantas situações, quantas experiências do passado, quantos medos, quantos condicionamentos Quantas coisas que te tornam refém Eu quero te dizer que assim como no meu caso Do cano que eu estourei Que seria muito melhor que minha mãe já soubesse no primeiro dia E me desse uma bronca e pronto, a coisa acabou Do que ficar estendendo essa história durante muitos anos Me tornando refém do cano do colégio avanço É melhor a gente lidar com a luz É melhor a gente lidar com a verdade É melhor com a nossa verdade É melhor Não é uma questão moral É uma questão de livramento psicológico, sabe? De não nos tornarmos reféns de nós mesmos De não nos tornarmos reféns das histórias que a gente mesmo cria E se engaiola, e se aprisiona, e se encurrala Se por alguma razão você vive num momento assim Tudo bem, eu não sei qual o seu contexto Às vezes, nem sempre a gente consegue se livrar com tanta facilidade Tudo bem Só não permita que essa gaiola fique trancada Abra a porta Só permita-se Movimente-se em direção à porta da gaiola Talvez a porta da gaiola esteja distante Você esteja no outro ponto ali da gaiola E você fica vendo aquela portinha ali adiante Pensando, poxa, mas caminhar até lá não é tão fácil Pode ser, né? Não é mesmo Eu sei, a vida não é fácil Mas dá um passinho Vai ficar menos distante Depois da outra Depois da outra Não sei quantos serão necessários Mas ao invés de ficar ali atrás Dizendo, não irei, não conseguirei Vou ficar preso aqui Vai, 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 vai Dá chegar na portinha e voar Uma hora você chega Uma hora você chega A portinha está lá Movimente-se respeitando-se Mas movimente-se E uma hora você vai Mas Esse não seria o tema desse papo aqui Eu propus no título aqui Do papo do Facebook O que muda no fim do ano Mas eu gosto de dar liberdade Para falar o que flui, né? Esse assunto fluiu Espero que tenha sido útil Para alguém Mas sobre o fim do ano Agora há pouco eu estava aqui na rádio Falando sobre a minha Falta de vontade De fazer um programa dedicado ao Natal Ao espírito natalino Vamos falar agora Sobre o Natal Não, não, nada contra Não, problema algum Mas Na realidade Eu penso que o Natal O ano novo O nosso dia de aniversário E todos os outros São dias Como todos os outros Às vezes eu fico pensando Num feriado Numa quarta-feira, por exemplo Eu saio na rua naquele feriado de quarta-feira E vejo a rua vazia As pessoas relaxadas De bermuda Poucos pedestres Poucos carros Aí eu fico pensando assim Poxa, se hoje não fosse feriado Isso aqui estaria completamente diferente A energia Os movimentos Os barulhos Ônibus Freada Buzina Ambulância Motores de carro Vozes E tal E no entanto Está uma calmaria E essa calmaria Repercute em mim De outra maneira Eu esqueço Que hoje é uma quarta-feira Feriado Por exemplo Agora há pouco Eu estava abrindo o programa E eu fui falar Nessa sexta-feira E eu tive que ver aqui no computador Ah, sexta-feira Porque eu estava na dúvida Será quinta ou sexta Porque O ritmo Nas cidades mudam O nosso ritmo muda Eu vou viajar hoje Por exemplo Fica outro ritmo Fica outra coisa E tal Mas os dias são iguais Os dias não mudam O Natal é um dia Como todos os outros dias O Ano Novo É um dia Como todos os outros dias O teu aniversário Onde tudo parece Diferente Onde as pessoas Te tratam de outra maneira Você Espera do dia Outra coisa É um dia Como todos os outros O dia que você nasceu Se houvesse uma máquina do tempo Você não gostaria De voltar naquele dia Eu gostaria Eu tenho alguns retratos Assim do dia que eu nasci Retratos eu digo De descrição A minha mãe por exemplo Conta Eu já contei aqui na rádio Vou até separar essa música Para tocar na sequência A minha mãe conta Que no dia que eu nasci Ela Meu pai e ela Foram para o carro E eu saí do hospital Enrolado num charizinho E no rádio Estava tocando uma música Do Elton John Skyline Pigeon Eu vou tocar agora Na sequência E ela disse A primeira música Que você ouviu E esses dias Ela falou Aquele vídeo Não sei se você viu Aqui no canal O vídeo que eu fiz Com imagens da minha infância Do meu irmão Meus pais Não tem a minha irmã Não tem a minha irmã ali Porque a minha irmã Não tinha nascido ainda Naquele momento Mas ela conta assim Poxa eu me lembrei tanto Daquele dia Do dia que você nasceu Aí ela lembrou Aquela história Do Elton John E não sei o que 15 de outubro De 1974 Uau Pra mim é uma data especial Se eu pudesse voltar no tempo Voltaria pra ver Como eu descrevi no Éden No meu segundo livro O personagem vai acompanhando Marcos históricos Assim da vida dele De maneira silenciosa Invisível Inclusive Ou avô criança Várias coisas Eu queria fazer isso Se eu pudesse viajar no tempo Eu voltaria pro passado Eu não iria pro futuro Mas o dia 15 de outubro De 1974 É especial pra mim Pra minha mãe Pro meu pai Pras pessoas próximas a mim Mas é um dia Como todos os outros Se você tem mais de 42 anos Ou tem a 42 Se você já estava vivo Nessa data Foi mais um dia Não marcou nada Porque é um dia Como todos os outros No dia da nossa morte Nós não sabemos Quando vai ser Mas quando acontecer O dia que você morrer O sol vai nascer Depois vai se pôr Haverá lua Haverá estrelas Talvez esteja nublado Naquela noite Casais se apaixonarão Outros se distanciarão No dia seguinte As maternidades Registrarão nascimentos O pequeno William nasceu E a família reunida Diga William Todos comemorarão Isso me lembra O nascimento Do meu filho Dia 23 de abril De 2003 Uma data Especial pra mim Pra você Talvez não queira dizer nada Mas no dia 23 de abril De 2003 No hospital Jardins Em São Paulo Aconteceu Dois Dois eventos Marcantes Um Os dois me marcaram Um deles É o nascimento Do meu filho E o outro É a morte De um menino Que eu não sei o nome Mas que eu acompanhei Por estar ali Aguardando O nascimento Do Flavinho Eu vi ele chegando Numa cadeirinha De roda Um menino De uns 3 anos Com uma máscara De oxigênio Os pais Desesperados Em volta E Eles subiram As enfermeiras O pessoal Em volta E tal Depois de um tempo Eu estava ainda Ali embaixo O Flavinho Já tinha nascido E eu vi Os pais Jovens Jovens 20 e poucos anos Acabando de receber A notícia De que o filho Partiu Ele tinha entrado Ali com meningite Aguda já E eu vi O pai Ajoelhar Chorando Umas pessoas Em volta Avô Avó Enfim Umas pessoas Em volta Como é que eu ia Estar completamente feliz Com o nascimento Do meu filho Diante da morte Daquela criança Todo o aniversário Do Flavinho Eu me lembro daquilo E eu penso Para mim É um dia de comemoração E para aqueles pais Que eu não sei Que história Levou É um dia de tristeza Foi um dia Como todos os outros Como hoje Hoje tem gente nascendo E gente morrendo Mas o que muda Diante dos dias Somos nós Não são os dias Por isso que o teu Aniversário É importante Para você Por isso que no Natal Por exemplo Ou no Ano Novo As pessoas ficam Mais solidárias Mais abertas Mais sensíveis Mais emocionais Claro que isso é Alimentado Pela linguagem Publicitária Do consumo Da venda Mais sensíveis Mais abertos Vamos manifestar Essa sensibilidade O nosso apreço Comprando Afinal de contas O consumo É a religião Do nosso Do nosso Tempo A gente usa Os símbolos Religião Cristã Budista Não sei o que Os símbolos Mas para a maioria Das pessoas Mesmo as que Confessam Determinados Credos religiosos O que as alimenta O que as motiva O que as domina Como espírito Religioso É o consumo Os símbolos Do consumo Estão presentes aí Então Nessa data Como todas as outras Como as datas De dia das mães Dia do não sei o que Dia do careca Dia do de barba Dia enfim Dia da camisa listrada Dia da rádio inverso Essa exploração Com exceção do dia Da rádio inverso Obviamente Aliás o aniversário Do último Da rádio vagalume Eu nem me lembrei Eu me lembrei uns 3 dias depois Eu queria fazer um negócio legal Mas Porque para mim Essas datas de fato Não tem tanta relevância Porque o que muda Somos nós E eu acho que a gente Pode aproveitar O natal Por exemplo O ano novo Por exemplo Que naturalmente Por conta de todas As influências externas A gente coloca Com mais sensibilidade Até porque nessa época Muita gente sofre Pela perda dos pais Pelo distanciamento Das famílias São festas muito familiares Então eu por exemplo Passo o natal Longe do meu irmão Longe da minha mãe Longe do meu pai Da minha irmã A gente está cada um Num canto Assim A gente sente falta Claro Então É É uma data de mais sensibilidade Mas não é a data Sou eu e você E se não é a data que muda E se não é o dia que é especial Mas sou eu e você Essa mudança de mente Que uma data pode sugerir Pode acontecer Em qualquer momento Nesse vídeo Enquanto a gente fala aqui No Facebook E no Youtube A maioria das pessoas Que estão vendo Óbvio a minha no Facebook E agora ouvindo na rádio A gente está falando No Natal Depois amanhã é Natal Amanhã é véspera de Natal Mas o vídeo fica no Youtube Depois para ser visto Em janeiro Em fevereiro Em março Em abril Em qualquer época do ano Em qualquer dia Em que eu posso mudar A minha mente E quando eu mudo A minha mente Todo cenário muda Toda perspectiva muda Todo mundo muda Toda vida muda A semana passada Ou foi essa Acho que foi essa No começo da semana Eu falei aqui sobre Matrix Gravei vídeo Está no Youtube E tal Depois disso Algumas pessoas me escreveram Mas olha Flávio Mas a Matrix É isso Aquilo Lá 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 A Matrix Um dia você morrerá Um dia o corpo acabará Nós somos bifes Nós somos bifes que andam Eu digo aqui né Eu digo aqui né Saramago chamava de coisa Nós somos a coisa que habita esse corpo Eu gosto dessa definição Nós somos a coisa A coisa não morre O que é O que será O que virá Mas há Mas há Mas há algo em cada um de nós Que nos impulsiona A querer sermos diferentes Em épocas especiais E na vida Então um ano começa Então um ano termina Então a gente se propõe Outros passos Outros saltos Outros voos Outros caminhos Outras relações Outras intenções Outros trabalhos Outras leituras Outro corpo Farei regime No ano que começa Cuidarei da saúde Caminharei Correrei Farei exercícios Tudo novo Nova idade O ano que vem Você vai fazer outra idade Talvez agora no fim do ano Tudo muda Mas muda Porque muda aqui Como é que vai ser Seu Natal Seu ano novo Não sei Não tenho ideia Quais são suas intenções Seus sonhos Seus planos Sei lá Podem ser vários né Tem aí uma Sobrecarga de informações De estímulos De incentivos Para você troca de carro Troca de casa Compre, compre, compre Hoje mesmo Eu estava vendo no Youtube Um comentário de alguém Dizendo assim Como é que era? Será que está aberto aqui? É porque Não, não está aberto aqui É que ilustra bem isso Dizendo mais ou menos assim Você é um Como é que é? Um utópico Alguma coisa assim Conformado Você é um conformado A vida é ter A vida é comprar Dinheiro é tudo Ele usou essa frase Dinheiro é tudo É isso que lhe habita Papel Dinheiro é importante Seus sonhos São importantes Suas metas São importantes Seus objetivos Devem existir Não sou contra eles Mas eles não falam nada Sobre o objetivo Eles falam tudo Sobre você Especialmente Onde é que tua mente está? Onde é que você está hoje? Onde é que você está hoje? No dia 23 De dezembro De 2016 Às 8h32 da manhã Onde é que você está hoje? Não é o mundo O mundo está no mesmo lugar Os dias nos mesmos lugares As pessoas também Tudo igual Como sempre E como sempre será Um dia após o outro O sol que antecede a lua A lua que sucede o sol E daqui a pouco o sol voltará A terra no movimento de rotação e translação A nossa sensação de que o sol vai Mas ele continua onde sempre esteve Nosso movimento orbital do planeta Na galáxia Entre tantas galáxias No universo Entre tantos universos Nesse universo infinito Que a gente não sabe o que é Que a gente chama de cosmos E que a ciência Tateia no escuro No escuro No escuro Dando passinhos lentos e mínimos E aí a gente vai descobrindo Novas ciências Física quântica As nossas filosofias As nossas ideias As nossas religiões Os nossos papos aqui no vídeo Tudo igual Eu aqui na rádio Você aí Tudo igual Tudo a mesma coisa Você no Youtube Procurando vídeo Não muda Sempre será assim Mudam as tecnologias As linguagens Mas os anseios não O anseio do homem De 200 anos atrás De mil anos atrás De 100 mil anos atrás É igual de hoje Somos iguais Somos iguais A gente se ilude Dizendo que estamos Caminhando para uma nova era Onde a consciência quântica Holística Holística Mística Nada 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 Só muda a linguagem Então agora A nossa Espiritualidade É científica Porque a física Quântica Mas os anseios Não Os enganos Não As tristezas Não As cores São as mesmas Somos iguais Tudo igual Tudo como sempre Tudo como sempre O que muda É a nossa mente E a nossa mente Só muda Quando a gente Se disponibiliza A nos enxergar Sem medo E ao invés de ficar apontando Para todo mundo Dizendo Que merda de Brasil Que merda de mundo Que porcaria Que horrível Pessoas O ser humano Eu não aguento mais O ser humano Tal Tudo bem Eu também Tenho um monte de razões Para me incomodar Para me inquietar Com os seres humanos Mas O que processa Essas informações O que faz me inquietar O que faz me alegrar O que faz me conectar Me afastar Me distanciar Não são os seres humanos Não são as decisões De Brasília Políticas Não são as decisões Do Trump Do Putin Não sou eu Sou eu Eu saio da Matrix Quando eu Libero a minha mente Até o teu combate Aos sistemas A Matrix Vamos combater a Matrix Você está na Matrix Denuncia a sua adesão A esse tema Que existe em você Livre a sua mente Livre a sua mente Movimente-se Movimente-se Questione-se Saiba que tudo Começa e encerra em você Porque como você vê O mundo Como você vê Deus Como você vê Os seres humanos Como você vê A morte Como você vê A vida Como você vê O universo Como você vê As importâncias E desimportâncias Os valores A ética A moral A família E os bons costumes Tudo isso Diz tudo sobre você Nada sobre O que você está Descrevendo A gente usa estruturas De argumento De frases Articuladas Para disfarçar O que não queremos ver Vem aí mais um Natal Vem aí mais um ano Como todos os outros Eu posso prever Talvez saia um vídeo Um recorte Desse vídeo Na internet Careca Prever 2017 Veja Absurdo Aqueles Aqueles títulos Que eu odeio De YouTube Você não vai acreditar No que você vai ver Você não resistirá Ao que você vai ver E tal E eu vou dizer aqui Em 2017 Haverá muita crise política Em 2017 Muitos políticos Vão cair Em 2017 morrerá Uma celebridade Muito importante Em 2017 Um grande Ícone da TV brasileira Morrerá Haverá doença Haverá uma tragédia Olha Vai cair avião Em 2017 Morrerá muita gente Tragédia Tudo como antes Tudo igual Agora O que pode mudar É você Quais são Suas prioridades Quais os seus valores Quais as suas importâncias Quais os temas Da sua mente O que te inquieta O que te estimula O que te motiva O que te movimenta O que te encanta O que te desencanta O que te ilude O que te desilude O que você quer É isso Que te revela É enxergar isso Que te faz Se ver E pra gente terminar Quando você se ver Quando você se enxergar A partir desse exame Muitas vezes dolorido Muitas vezes Cheio de desconstruções Cheio de renúncias De dores E é assim Quando isso acontecer Saiba Você estará pronto Pra aquele dia Porque no dia seguinte Tudo vai mudar No dia seguinte Você vai ser outro Porque nós sempre Somos outros Nós sempre estamos Em movimento E então O exercício Deverá ser refeito Por isso O exercício Não para Aos poucos Ele vai ficando Menos dolorido Porque eu vou aceitando Que eu sou Bosta Sob a perspectiva Absoluta Do que nós consideramos Ser ético Moral Santo Dentro dessa perspectiva Sou um bosta Mas o bosta Que sou Contrasta Com o iluminado Que me habita Eu sou um bosta Iluminado E essa ambivalência É o que me faz Sou contraste Sou ambivalência Sou ser humano E sempre serei Que seja assim Pra gente Agora No fim De 2016 E no início De 2017 E de todos os outros anos Que porventura Estejamos aqui Combinado? Pra quem me vê no vídeo Um beijo Fique bem Obrigado Eu vou seguir Eu vou seguir aqui Você Fique bem Fique bem